Com carinho e amor Existem momentos na vida Que lembramos até morrer Passados tão tristes no amor Que ninguém consegue esquecer Carrego uma triste lembrança Que o bem que jurou me amar Está presa em meu pensamento E o tempo não vai apagar Os ceresteiros das noites Cantei vento ao florecer Molhado nos brigos da chuva Com flores pra me oferecer Os ceresteiros das noites Cantei vento ao florecer Molhado nos brigos da chuva Com flores pra me oferecer É a batista Pra você, dona Maria Enquanto eu cantava o amor Em mim uma paixão vazia Jantei a perna, ombro e o rosto Na janela pra mim sorrir Onde eu julho nossas vidas Mais deputado